A Secretaria do Tesouro Nacional, STN, divulgou nesta terça-feira, 16, o edital de abertura do novo concurso público com 40 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle. A prova objetiva de conhecimentos gerais será composta por 40 questões. Já a prova objetiva de conhecimentos específicos será composta de 70 questões.